São três filhas, três joias raras. Eu falei até para suas irmãs que o único casamento que ia chorar era o seu. É brincadeira, estou muito contente. Que vocês sejam muito felizes, que vocês edifiquem a casa de vocês na rocha. Tentem seguir o nosso exemplo. Estamos há 37 anos de casados e construímos uma família maravilhosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Conheci o Leandro em 2007, 2008, mais ou menos. E ele já nutriu interesse por mim. E ele sempre deixava uma florzinha na caixa de correio. E aí eu comentei determinada postagem dele. E aí a gente começou a conversar. E daí para cá foi tudo muito rápido. Começamos a namorar em março de 2015. E agora em outubro de 2016 já vamos nos casar. E seremos felizes para sempre, com a graça de Deus. Você teve oportunidade, teve a chance que Deus fez você escolher um rapaz também muito bacana, a Leandro. Leandro, que você faça a Camila, que vocês sejam felizes até que a morte separe. Tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. E aí a gente vai ver separe. O que é isso? O que é isso?